Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo diferente que eu nunca trouxe aqui pra vocês, que é um vídeo de look. É o vídeo que eu vou usar uma peça pra compor vários looks para diversas ocasiões. Muita gente me indicou esse vídeo, falou pra eu fazer aqui pra vocês. Então bora fazer, né, que eu não vou recusar isso. Eu amo look, eu amo moda, então eu vou trazer aqui pro canal. Não esquece de já deixar seu like, se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Me siga lá no Instagram e bora pro vídeo. Bom gente, a peça que eu vou falar hoje é a calça mão. Eu vou deixar passando aqui pra vocês o modelinho que é a minha. Eu tenho duas, mas esse modelinho pra mim é o mais versátil, que você pode usar em diversas ocasiões. Você pode formar look pra dia, pra noite, pra trabalho. E também você consegue encaixar em diversos estilos, né, no estilo despojado, no estilo mais meiga, no estilo sensual. Em vários estilos que você quiser, colocar a calça mão você consegue, porque ela é uma peça realmente muito versátil. Essa peça você tem que ter no guarda-roupa. Eu até prefiro ela do que a calça skinny normal. A calça mão tem diversas lavagens, diversas tonalidades e modelagens. Tem aquelas que são bem largonas, tem aquelas que são mais justinhas, só com aquele toque larguinho. Que muitas mulheres preferem as mais justinhas. Eu gosto de uma mediana, como vocês viram a minha. A minha ela é média, ela não é tão agarrada, nem tão larga assim. Você pode ter uma preta, uma azul escura, uma dessa lavagem mais clarinha que eu tenho. Uma marmorizada, que eu tenho a marmorizada também, vou mostrar aqui pra vocês. Bom, gente, essa é a minha marmorizada. Gosto bastante, porque ela é diferente. Então eu consigo diferenciar meu look, né, é uma calça jeans simples, básico. Mas com essa lavagem aqui marmorizada, eu consigo deixar ela mais fashion, mais moderna. Como eu falei, eu ia trazer várias opções de looks para várias ocasiões. Hoje eu vou trazer três ocasiões aqui pra vocês, que é dia a dia, trabalho e noite. Vou deixar passando aqui algumas opções do Pinterest pra vocês e depois eu vou mostrar a minha opção. Aqui vai ficar passando do meu lado, então. Gente, primeiro eu vou falar do dia a dia. Você pode se encaixar no seu estilo. Se você quiser usar com uma t-shirt, com um cropped, com algo que seja básico do dia a dia mesmo. Pra você ir no supermercado, ir no almoço, ir no shopping. Como eu deixei aqui do lado, várias opções de vários estilos. Você pode usar também com sandália, com tênis, até com aqueles chinelos slides, sabe? Fica muito bonitinha a calça mão, fica muito estiloso. E pra ela ser mais larguinha, ela acaba sendo até mais confortável pra você usar no seu dia a dia. Fica mais gostosa. Sabe quando você come demais e você vai no restaurante? Essa calça, ela é perfeita, porque ela é larguinha, daí ela não vai te incomodar, entendeu? Por isso que eu amo. Então bora pro meu look. Bom, então vamos falar do meu look dia a dia. Eu escolhi uma t-shirt, que t-shirt todo mundo tem em casa, todo mundo gosta. Eu escolhi essa aqui da NASA, aonde tem bastante t-shirts baratinhas e lindas, é na C&A. E o mais legal é que eu fiz o truquezinho do lacinho de cabelo. Ó, gente, é só amarrar um lacinho de cabelo aqui na blusinha. Você dá um nozinho assim, normal. E coloca pra dentro. Se você quiser deixar mais compridinho, você consegue também. E também você consegue deixar mais curtinho. Eu tô gostando nesse comprimento, então eu vou deixar assim mesmo. Coloquei um cintinho pra combinar com a minha rasteirinha. A blogueira de vocês esqueceu o nome desse sapato. Eu sempre esqueço. Mas é muito lindo. Eu vou dar zoom pra vocês verem. Não reparem também que eu tô sem esmalte. É muito versátil esse tipo de sapato e super confortável. E de acessório eu coloquei esse óculos de grau, porque dia a dia todo mundo anda de óculos, né? Todo mundo que precisa usar óculos anda de óculos, com certeza. Eu mesma, tem coisas que eu já não enxergo mais. Depois que eu acostumei com óculos, tem coisa que eu não consigo ler. Pessoas que eu não consigo enxergar de longe. Então, óculos pra mim é super versátil. Dando dica também pra óculos estilosos. Se você tiver um óculos estiloso, você consegue, assim, ó, mudar seu look. Às vezes eu tô sem maquiagem e coloco um óculos, eu acho que já dá um up, sabe? Esse óculos aqui é super estiloso, da Oticas Carol, da marca Coach. Então, procurem lá se vocês se interessarem. Também tem na versão douradinha dele. Então, é esse, gente, meu lookinho pro dia. Acho super confortável, super válido pra você usar no verão. Se você quiser usar no inverno, é só colocar uma botinha e um casaquinho por cima. A segunda ocasião que eu vou falar pra vocês é para o trabalho. Isso depende muito do trabalho. Tem trabalho que exige, realmente, você ir muito formal, de social, com um tecido mais formal, com um tecido mais nobre, né? Mas também tem aquele trabalho formal que te possibilita ir de jeans. Ainda mais o jeans que é o mon, né? Ele não marca tanto suas curvas. Ele, sim, deixa você bonita. Mas, dependendo do mon, ele não marca tanto, né? Que tem trabalho que não gosta, que você vá com uma coisa muito marcada, muito sensual. Então, a calça mon, ela é boa pra isso. Também vou deixar passando algumas opções aqui pro trabalho. Isso daí é muito pessoal, mas eu também quero mostrar pra vocês que existem diversas formas de usar, né? Pra trabalhar. Claro que entrando dentro do bom senso, né? Das regras do seu trabalho. Eu acho que a calça mon, sim, se encaixaria em muitos trabalhos, em muitas profissões. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha opção se eu fosse trabalhar num lugar formal. Eu super usaria esse look no trabalho. Coloquei um blazer, uma regatinha aqui por baixo, um cintinho na calça e no pé eu coloquei um mule. Eu acho que mule dá todo o ar trabalhista, né? Nesse look. É um look, assim, formal, mas despojado por conta da calça mon. Como eu disse, existem trabalhos que você não pode ir assim. Porém, eu acho que a maioria pode, né? Você colocar um jeans pra quebrar o social do seu look. Eu usaria super esse look aqui, caso eu fosse trabalhar em algum lugar. Eu só não usaria, assim, no meu cotidiano, porque eu não me encaixo, né? Eu não trabalho formalmente, só se eu fosse numa reunião de trabalho, assim, mais formal e tudo mais. Daí, sim, nesse caso eu usaria. Mas, assim, na minha rotina, que eu faço jobs em lojas e tudo mais, eu não usaria esse look. Mas, se eu trabalhasse num escritório, se eu fosse fazer algum tipo de reunião, usaria com certeza. Esse blazer, ele é mais molinho porque ele é de neoprene, tá? Eu quero comprar um blazer mais estruturado, que não fique tão molinho assim. Mas esse também é bonitinho, ó. Amei esse look. Bom, agora a parte que eu mais gosto, que é lookzinhos pra sair à noite. Esse, sim, você consegue formar diversos looks. Muita coisa legal sai dessa calça mão pra baladinha à noite. Porém, gente, eu fiquei, assim, abismada que eu não achei muita diversidade de looks com calça mão no Pinterest pra mostrar pra vocês. Porque eu achei, assim, um absurdo, sendo que a calça mão é algo muito lindo pra você sair à noite, pra você sair numa balada, num jantar mais chique. Você consegue montar looks bafônicos, porque preto, renda, calça mão, fica uma coisa, assim, babada. Ainda mais colocando um salto na calça mão, né? E esse look é pra sair à noite, num jantar, numa balada, num barzinho. Eu super usaria. Coloquei esse cropped, né? Quase uma blusinha de manguinha bufante canelado. Eu amei esse look. Coloquei também esse cintinho de onça, que eu amo animal print. A calça, né, eu dobrei só uma vez a barrinha. Também dá pra usar sem dobrar, mas como esse meu sapato, ele tem detalhe, eu dobrei apenas uma vez. E, ó, achei que ficou um charme. Esse salto, ele é quadradinho. É um salto pequeno, tá? Eu gosto de saltos assim. E eu só tenho esse. A blogueira da vida real de vocês. E espero que vocês tenham gostado desse lookzinho. Eu, particularmente, amei. E, claro, eu não podia deixar vocês sem um lookzinho extra. Eu vou deixar um lookzinho extra aqui pra vocês também. Eu quero mostrar pra vocês que você tendo uma peça de roupa, você consegue moldar, fazer várias ocasiões, usar em várias estações também, porque você também consegue usar com roupas de inverno. Como a gente tá no verão, eu não fiz lookzinhos de inverno. Mas, se no inverno vocês quiserem, eu trago lookzinhos de inverno com calça mão também, porque dá pra fazer muitos looks legais. E o look extra também é um look bem dia-a-dia. Até prendi o cabelo porque tá muito calor hoje. Então, no dia-a-dia, normalmente, sempre faz muito calor. Coloquei essa t-shirtzinha básica de golinha alta branca. Coloquei esse maxi colar lindo, né? Que tá super em alta, esses colares de corrente. E a minha calça, eu não dobrei dessa vez. Eu deixei ela normal, esticadinha. Gosto muito de usar assim também. Acho super versátil essa forma de usar. E coloquei o meu All Star Plataforma. Amo All Star Plataforma. Quero preto também. Eu tenho esse daqui. É muito versátil. Uso com vários looks. E é esse nosso lookinho extra. E daqui, eu já vou finalizando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Me seguir lá no Instagram. E se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo pra eu trazer mais. Deem opções também de peças de roupa pra eu fazer uma peça 3, 4, 5 looks. E é isso. Um beijo e tchau! Tchau!